Fala galera, beleza? Moro é o dinheiro na área, começando mais um fechamento de ar e olha, direto ao assunto aqui né, se até Team S3 está subindo no dia de hoje, imagina o resto. Então deixa aquele like, se inscreve e compartilha, me segue no Instagram Moro é o dinheiro oficial, entre no Telegram e depois da vinheta. A gente começa oficialmente o nosso fechamento de ar. Quem acompanha aqui o canal, viu ontem a abertura semanal, a gente falou um pouquinho sobre mini índice e a gente já esperava essa alta aqui, bem bonitinha, traçada no gráfico de 60, acho que a gente olhou isso daqui, ou num dos 15 também, dá na mesma. Olha lá que belo rompimento de LTB, dessa vez o gráfico novamente ganha né, como sempre, gráfico é gráfico né galera, rompeu a LTBzinha, explodiu e já está indo para os 125 mil pontos. Provavelmente veremos nosso Ibovespa aí nos 125 mil pontos essa semana ainda, tá bom? Ainda é segunda-feira galera, então olha lá a pancada que o mercado deu para o alto, 1,26% de alta, 1.500 pontos de alta e maravilhosos, tá bom? Entre máximas e mínimas nós temos aqui 1.645, sambou né, naquele 122.942, achou um pouquinho de pedra no meio do caminho aqui no 123.561 e está indo lá para o 124.962. Sem novidades aqui, nosso mini índice incrível hoje hein, e o gráfico mostrou essa alta, confiou quem quis, quem não quis aí, perdeu, tá bom? O nosso mini dólar na contramão né, dando uma realizada depois daquela sexta-feira de alta, uma bela realizada, mas nada que a gente não enxergou no gráfico aqui, inclusive olha a máxima de hoje hein, lá no 5378,5, olha a nossa resistência onde é que ela está, 5378,57. Quer aprender? É só você pegar o cupom aqui e aproveitar até dia 31 de maio e curtir o curso, que é bem mastigadinho, inclusive, acho que sexta-feira vai sair um vídeo explicativo do curso que pediram, tá bom? Aí eu detalhei a ementa e etc, então ó, se você não acredita no curso, daqui a pouco vai sair o vídeo e vai dar tempo de você tomar uma decisão, vai sair no dia 28 de maio aqui no canal, tá bom? Mas, mini dólar bateu a resistência e caiu pro suporte e tá brigando lá desde então, sem novidades aqui, gráfico é gráfico né galera, o negócio é incrível, nos 60 minutos a gente tem aqui um pouquinho mais consolidado essa ideia que a gente acabou de passar e ele talvez até esteja armando um repique, afinal tudo que estica pra um lado, corrige pro outro, esticou, né, aqui pra cima, corrigiu e aí agora ele pode dar mais uma correção pra depois continuar caindo aqui, tá bom? Então atenção para o mini dólar na contramão do nosso mini índice e a gente vai direto pro IBR3 hoje, não deu tempo lá de eu ver a votação diária, tá bom? E aqui na IBR3, 1,29% de queda, mas nada absurdo, dá pra chamar isso aqui de queda? Nem dá, por quê? Porque o ativo tá entre 1,60 e 1,51, por enquanto tá segurando um pouquinho, aí tá começando a deixar um candle legal do gráfico diário para o IBR3 em cima desse 1,51, ali no 6,23 milhões de volume, que tem no 1,51 e no 1,50, tá bom? Então não tem nada absurdo aqui, obviamente o mercado deu uma bela de uma subida, né? Até comentei no vídeo de ontem sobre o Ibovespa e o nosso, oi querido, o IBR3, Ibovespa decolou, o IBR3 ainda não, mas galera, não acabou o mundo não, tá? É só mais um dia, 71 milhões, bem fraquinho, bem fraquinho mesmo, abre com gapzinho de alta ali no 1,55, 1,56, em comparação com o nosso aftermarket, que fechou lá no 1,54, mas em comparação com o fechamento oficial, foi do 0x0, aí deu uma caidinha, tá bom? Mas o mercado ainda não acabou, né? Tem mais 10 minutinhos aí até o leilão, quem sabe no aftermarket não feche um pouquinho acima desse 1,55, dá pra considerar o dia de hoje totalmente estático, é para oi, e 1,29% de queda, não é muita coisa, né? Se o ativo sustentar esse 1,51, por mim ele pode ficar aqui mais 10 dias brigando em cima desse 1,51, contanto que ele segure, mas depois ele dá um spike de alta, tá bom? Então deixa rolar o oizinho aí, decepciona um pouquinho os mais ansiosos, né? Mas quem tem um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de maturidade no mercado, não fica muito aflito, e enxerga uma LTBzinha em cima de 1,51 aqui, pode ser que amanhã ou quarta-feira nós enxerguemos uma alta um pouquinho mais interessante, tá bom? Cash 3, 4,62% de alta, já passou o nosso preço médio, inclusive, aparentemente os R$35,00 realmente eram um preço interessante de suporte e resistência, olha lá a briguinha que ele deixou aqui, mas olhando pra trás a gente vai enxergar que ele buscou o último topo, tá bom? Então fica tudo meio confuso, é tudo meio subjetivo mesmo, mas conforme você vai ganhando experiência, você vai enxergando mais sentido na análise gráfica, tá bom? Então, ó, 4,56% de alta, e agora, né, pra quem comprou no R$35,00 igual eu, 2,79%, e parece que o ativo tá querendo dar uma decolada, hein? Porque tá batendo de novo no R$35,97, próximo ponto depois daqui são os R$41,00, ou seja, não tem muito segredo. Cash 3 apontada pro alto nos 60 minutos e no diário, tá bonito, né, tá voltando a brigar numa resistência forte, e o único caminho agora, galera, é R$41,00, tá bom? A gente pode até enxergar aqui, ó, uma resistência intermediária no R$37,25,00, depois aqui no R$39,00, tá bom? Mas o caminho é os próprios R$41,00 e o céu é o limite, tá bom? Então, quem comprou, comprou, quem não comprou, ainda tem a chance de comprar, mas lembre-se, quanto mais tempo você demora, né, quanto mais perfeito você quiser, mais o pedágio ficará caro, porque o ativo está indo embora sem você, né? Você vai falar assim, ah, vou esperar outro toque na RTA, esse toque pode nunca chegar. Já teve aqui, quem acreditou comprou, eu mesmo comprei pagando o pedágio, né, comprei, acho que foi ali no dia 14 do 5, tá, que eu peguei aqui pagando o pedágio. Paguei o pedágio tranquilamente aqui, ó, passei alguns dias com esse ativo no negativo, né, até pegar um pouquinho mais caro, ó, 10, chegou a bater 13%, agora já tô no lucro de novo, não, na verdade comprei aqui, né, peguei aqui 11% de negativo, agora já tô no lucro e surfo tranquilo agora, porque eu sei o que eu tô fazendo, porque eu não tenho pressa, porque eu coloquei uma quantia pequena e se caísse mais eu poderia trabalhar com posição. Então deixa o ativo decolar agora e a gente decola com ele, por enquanto tá tudo certo aqui, rompendo esse 35,97, 41 é só o começo, de repente esse ativo bate 50 reais em breve aí, tá bom? E RB 0%, né, mais um dia lateral, alguns ativos aí decepcionando a galera um pouquinho, abriu no 602, fechou no 601 lá na sexta-feira, totalmente lateral, no gráfico diário não tem reação, né, por enquanto ainda é queda, mas olha, tá interessante pra uma ponta compradora, viu galera? Porque ele tá respeitando bastante os 6 reais, tá bom? E aí tá deixando aqui uma queda ali, uma LTPzinha no gráfico diário bem safadinha aqui, bem sem volume, bem sem volatilidade e de repente entra um spike de alta aqui e quem pegar um tradezinho fica feliz, tá bom? Não é recomendação de nada, mas preste atenção, hein, IRBzinha tá meio morta e tudo que fica meio morto aí numa quedinha safadinha, de repente sobe legal aí e pode ser uma oportunidade pra você melhorar seu PM ou até fazer um trade rápido. Não aconselho trade rápido em IRB, mas não existem ativos ruins, né, existem entradas ruins, então dê uma avaliada aí na sua IRB, tá bom? Sem novidades aqui, mais um dia de 0 a 0, agora no 0,17, mas olha, provavelmente vai fechar nos 6 reais isso daí, tá? Então provavelmente até fica com uma leve queda e IRB congelada, tá bom? Cielo no 0,26%, nos 15 minutos também bem congeladinha, né, abriu aqui, é, fechou ali no 382 na sexta-feira, abriu e tocou o 387, deu uma alta de 1,26%, voltou a brigar no 379, aqui nos 5 minutos a gente tem isso aqui bem, explicadinho, tá bom? Então, ó, 3,80 agora voltando ali pro 379, no gráfico diário ficou bem morto com relação ao vendedor, parece que nossa querida Cielo 3 está querendo engatar uma correção, tá bom? Porque bateu no 396, olha lá, agora ele volta a bater no 379, região de suporte, tem dois cenários, né, e aqui você tem que esperar, segurar aqui e continuar subindo e romper o 396, com certeza, ou segurar aqui, ou melhor, perder essa região e buscar o 372 ou até o 365, quem sabe 355, tá bom? Então atenção galera da Cielo, pode ser apenas um repique, mas cuidado, bumbum na parede aí, se você não entrou talvez seja uma oportunidade de entrar novamente pra não perder o bonde da Cielo, de repente ela volta a subir lá pro 4,20, 4,32, mas cuidado, o ativo não está nos seus melhores momentos, ainda deve muita coisa pro mercado, porém tem uma LTB ali atrás, ó, de Cielo, bem interessante, pra quem quiser fazer uma fezinha, tá bom? Então Cogna, no 0%, agora 0,26, também mais uma mortinha aí, não conseguiu romper o 395, olha lá como ela ficou, código de barra total, não chegou a buscar o 386, que é uma região de suporte, e tá mais 0x0 do que negativo, deixando um martelinho interessante, só que embaixo de uma resistência. Atenção pra isso nos próximos dias aí, pra nossa Cogna, nós queremos ver o rompimento do 4,07, o mercadinho explodiu, e todos esses ativos aqui, ó, Oi, IRB, Cielo, Cogna, não deram uma boa resposta aí ao mercado explodindo, tá bom? Então por enquanto, Cogna também, mais uma aí, que demanda um pouquinho de paciência, e que deu uma, na verdade, acaba dando uma recuada, se você parar pra pensar, em comparação em Bovespa, tá bom? Então Cogna, a gente quer ver romper o 4,07, e o 4,27, por enquanto nada feito, por enquanto é mais um dia lateral aí, até chegou a dar uma positivada aqui, ó, fechou ali no 392 mesmo, né, na sexta-feira, chegou a positivar o seu quase 0,7% aqui, mais ou menos, e aí voltou, tá bom? Então atenção pra Cogna e Gafisa, né? Gafisa caindo aí com as construtoras, né? Querida Gafisa aí, teve uma quedinha de 2,8%, chegando perto ali do 4,08, lembrando que 4,08 é um ponto de soporte bem forte no ativo, e pode ser um ponto de compra, né? Eu mesmo estou posicionado em Gafisa ali, no 4,63, e o ativo agora deu uma despencada. Pense comigo, se eu entrasse agora aqui, ó, comprado e voltasse lá pro 4,63, eu teria um PM no 4,63 e minha posição agora já chegaria a 10%. Então assim, pode ser um bom pensamento, de repente esse ativo não bate mais no 4,08, porque ele já chegou a dar um spike pra lá e voltou, mas deixa rolar ainda no gráfico de 60 minutos, ele tá tentando uma reversão, mas nada muito garantido, o setor de construção aí deu uma bela de uma caída, a galera no Telegram lá até comunicou, eu não tava muito de olho, parece que teve inflação, o valor de material subiu, etc. 45 milhões de volume, 13% de queda, e olha, se romper esse 4,08, eu vou meter uma ordem nos 4 reais ali, absurda, pra ver se eu pego uma bela de uma comprinha aqui trabalhando no PM, lembrando que ela tem LTBs assim rompidas, no gráfico diário já foram dois dias de spike de baixa, mas se você pegar lá de cima, já temos aqui 13% de queda, 12, né? Vamos colocar 12, e aí o ativo tá bonito pra uma entrada de compra, não é recomendação, mas gafis aí, por exemplo, eu tô no 4,63, tem que tomar uma atitude, né? Ou eu deixo meu investimento lá parado e só surfo quando ela passar meu PM, ou eu trabalho numa posição agora e devagarinho vai melhorando, tá? E eu consigo trabalhar esse PM com um pouquinho mais de lucro quando voltar a subir. Obviamente não fiz nenhuma entrada hoje, não teria lançado o vídeo da carteira pública, mas estou pensando aí ver como é que esse ativo se comporta amanhã, fazer alguma movimentação, tá bom? Um gafis aí, despencou. JHSF também deu uma caidinha, mas recuperou, né? Olha lá, 0,27%, ela chegou a fechar ali na semana passada no 7,35, chegou a cair 1,16 e olha que bonitinho, né? Olha como o gráfico ele é lindo, olha como é que a JHSF respeitou a LTB, né? Bem, bem bonitinho no ponto, olha lá. Até chegou a fazer topos maiores, e agora respeitou a LTBzinha. O ativo respeitou também o 7,29 aqui, deixa eu ver se tá atrás da minha cabeça. É, tá quase lá, né? E aí agora tá querendo voltar a decolar, nossa JHSF que já bateu ali na semana passada 7,71, e tá com tudo aí pra voltar a decolar no gráfico diário, tá deixando uma reversão linda, olha lá que bela reversão em cima de regiões de suporte aqui na JHSF, em cima de uma LTB pra romper no gráfico diário, tamanho é 0,27%, 0,41%, com um volume de 17 milhões. Parece que o JHSF tá querendo armar mais uma pernada de alta. Atenção aí, galera da JHSF, parece que o sol vai voltar a brilhar aí pra quem foi paciente, tá bom? Via varejo, né? O varejo hoje, quem acompanha o canal, e eu falo pra vocês, assistam os vídeos de bom dia. Já sabia que provavelmente o varejo ia dar um spike de alta hoje, eu soltei uma matéria lá sobre varejo muito bom em maio, tá bom? E decolou, 5,39%, fora o show. Isso aqui, vocês não viram uma galua ainda, hein? 718 milhões de volume, voltando pra resistência do 12,51% como a gente queria, o gráfico diário deixou um padrãozinho de reversão ali embaixo, e nos 60 minutos decolou. Se fechar acima desse 12,51%, a gente já pode sonhar com o 12,81%, e o ativo volta a subir aí, pra galera que comprou lá na baixa, volta a ter lucro. Por exemplo, eu, na minha carteira privada, eu comprei uma posição de via no 11,51, estava aqui com 3% de ganho, cheguei a ficar com apenas um e pouquinho, agora já volto pra quase 9%, e não é uma posição pequena, então assim, é um lucro relevante, tá bom? Então, de olho nisso, de repente chegando no 393, já coloco parte do lucro no bolso, tá bom? Então, o VVAR3 aí, 5,48%, no leilão ele abre um pouquinho pra baixo, mas foi uma bela alta no dia de hoje, descansou e continuou subindo, nossa querida via deu uma decolada, mas a gente quer mais, né? A gente quer muito mais, a gente quer um gráfico semanal igual esse aqui de trás, tá bom? E aí, quem trabalhou posição, quem teve culhão, agora pega uma bela alta, tá bom? E olha o Magalu, então, né? Magalu, que eu imaginei que chegasse lá no 18,09, falando nisso, a gente pode até comparar Magalu com Gafisa, na parte gráfica, né? Quem não chega a tocar exatamente, né? Olhando Gafisa aqui, olha lá que bonitinho, não chegou a tocar no 4,08, e talvez deu uma decolada. Magalu não chegou a tocar no 18,09, mas chegou bem perto, a mínima ali da sexta-feira foi 18,25, e deu mais uma decolada, com 800 milhões de volume, 8% de alta, e volta a brigar lá no 20,06. Perceba, hein? O ativo rompeu o 19,28, rompeu o 19,78, e respeitou o 20,06 como região de resistência. Lindo, né? Lindo, mas bela alta aí, Magalu saindo disparada, se você comparar, Magalu tava numa quedinha um pouquinho mais chata que via nos últimos dias e semanas aí, e aí deu uma bela decolada, cuidado aí, galera, com o varejo, agora tudo que estica, corrige, tá? Então, assim, dia de alta, espero que não corrija, espero estar errado, espero que fuja da regra, mas, eu diria que tá bem esticado essas varejistas, e agora, dá pra esperar uma correção nos próximos dias, pra depois continuar subindo, é claro, essa é a meta, né? E de ouro em Magalu aí, que Magalu tem um canal de baixo junto com uma LTB aí, bem bonitinho, tá bom? Um bom dia hoje, né, galera? Varejo aí tá bem legal. E ora lá, quem não para de subir também, Bepan 4, já buscando os R$23,00 no fechamento, hoje no gráfico diário já subiu 6,62%, o fechamento abre nos R$23,00, mas provavelmente vai dar uma corrigida, e esse ativo não para, né? Quem pegou o Bepan 4 aí e tá surfando, cuidado pra não perder o lucro, nem é o que eu venho falando há um tempinho, claro que se tivesse saído antes já teria perdido um pouquinho mais de lucro, mas galera, tem que ter meta e limite, hein? Já falei pra vocês, hein? Cuidado, o ativo tá decolando, o gráfico diário tá alto, o gráfico semanal tá mais alto ainda, aí de repente vem aquela pancada, de repente vem um dia que faz isso daqui, ó, né, igual aconteceu ali na semana da Via, né, e da Magalu também, e aí você perde o lucro. Então cuidado, defina uma meta, defina um limite aí, ou vai fazendo realizações parciais, não deixa o mercado comer o seu lucro, tá? Se você fica à mercê da vontade do mercado, você vai ficar a ver na views, tá bom? Mas vela alta aí pra quem está posicionado no ativo, 6,62%, BPAN 4, e mostrando a força da transição de um banco, da caixa pro BTG, ou seja, basicamente do Estado pra iniciativa privada, e aí 6,62%, 241 milhões de volume, BPAN 4 e decolando, tá? BBA S3, 0,59%, lembrando que hoje foi data ex-dividendos, tá bom? Então olha lá, mesmo o gráfico caindo um pouquinho, ali a gente tem o fechamento no 3308, e agora nos 33, ali o 32,91, né, o último negócio, foi um dia de alto por causa da data ex-dividendos, tá bom? Que vocês vão receber aí em breve, tá? Então de olho nisso, BBA S3 deixando um padrãozinho de reversão, mas eu diria que esse ativo aqui tá só querendo enganar a galera, e que vai continuar decolando, né? BBA S3 aí significativamente subindo, né? E o 33,64 é logo ali pra região de resistência, atenção aí galera, que BBA S3 começa o gráfico semanal, depois de uma bela esticada, não será um absurdo caso corrija um pouquinho essa semana, mas eu sigo tranquilo posicionado aí nos grandes bancos, até BBA S3 subindo hoje. BBA S3 começou a ficar positivo agora no final do pregão, tá bom? Ele fechou ali, olha lá o aftermarket de BBA S4, como jogou lá pro 25,70, mas o fechamento oficial da sexta-feira foi 25,93, e agora ele fechou ali levemente negativo no 25,90, o leilão abre um pouquinho mais pra baixo, mas foi um dia de resistência aí, né? Na nossa querida BBDC4, deixa um padrãozinho de reversão também, BBA S3 e BBDC4, deixando um padrãozinho de reversão, cuidado aí galera dos grandes bancos, tá? Pra não ficar um pouquinho decepcionado caso eu venha uma correção, mas eu diria que tá bonitinho aí numa alta, tá bom? Já chegou a positiva hoje, uma queda leve, leve, leve aí no dia de hoje, a gente espera o dia de amanhã aí pros grandes bancos que estão decolando e não parecem querer parar aí, lembrando, né? Tem sempre aquela nuvem de novidades ali sobre fintechs e etc. Eu confio nos grandes bancos, estou posicionado, tá bom? Eletrobras 1,65%, há quem diga que ia cair, pois é, né? O Ativignorou a vontade dos ansiosos e já volta ali pra perto do 42,85, a máxima de hoje foi no 42,69, tá bom? Bonitinho. Nós seguimos esperando aí a privatização com fundos ascendentes, acho que em 60 minutos tá mais interessante de enxergar. Olha lá, fundos ascendentes aqui no Ativo, bonitinho, tá bom? Tá bonitinho pra romper esse 42,85 e vermos mais um spike de alto, tá bom? Eletrobras aí, 204 milhões, né? Poderia ter dado aquele spike que a gente queria, igual algumas ações, mas 1,65% tá legal, né? E aí deixa rolar, tá? Eu sei que eu tô posicionado, estou pagando pra ver aí a privatização com a mão cheia, não realizei parcial nem nada e aí eu vou pagar pra ver, né? E batendo no 47,87, eu já começo a repensar, tá bom? Um ponto, ser sincero aqui com vocês, um ponto interessante a se repensar ali no 47,87, mas há quem diga 60 reais, na minha opinião, depois da privatização, sinceramente falando, a gente vai enxergar esse ativo ali nos 60, 70 reais, tá bom? Então, pra quem pegou abaixo dos 35, tá mirando aí o 100% de valorização e aí dependendo do seu investimento, você ganha uma bolada, tá bom? Então, essa é a minha opinião somente, não é recomendação de compra e há quem pergunte, vale a pena entrar ainda? E eu respondo, você acredita na privatização desse ativo? Se sim, vale a pena, se não, aí não vale a pena, porque se não privatizar, até quem comprou lá embaixo, corre perigo de perder o lucro, tá bom? Porque o ativo deve dar uma decolada pra baixo, uma decolada reversa, tá bom? Então, cuidado com a Eletrobras. E Itaúsa, maravilhosa Itaúsa, na contramão ali, de BBDC4, não devolveu o que subiu, nos 15 minutos a gente tem aqui uma continuação de alta, no diário também, já está indo buscar lá o 11,03, nos 60 minutos. Nós temos ali o 10,88 como último negócio, o leilão abre no 10,94, deve dar uma devolvida, mas mesmo assim, 0,37% de alta, nossos grandes bancos, investimento mais conservador, deixando aí um percentualzinho legal de alta no dia de hoje, e eu acho que esses ativos estão procurando margem pra continuar subindo, tá bom? Então, Dione Itaúsa, Bradescão e Banco do Brasil, que estão nos belos dias, estão em dias melhores, o que já se passaram nos últimos meses, e mirando o último topo, nós ainda temos fortes altas para surfar aqui com os grandes bancos, tá bom? Então, sem novidades, voltando para uma LTA, inclusive respeitada no dia de hoje, que foi uma região de suporte, né, no dia de hoje, foi topo ali no dia da sexta-feira, Itaúsa deixa a gente feliz, tá bom? O grid parece que deu uma acordada, mas nem tanto, né? Olha lá, bateu 6,40, basicamente a mesma região da quinta-feira, que foi 6,39, né? O grid aí, 8,15 milhões, 0,31% de alta, tentando fazer uma reversão para alta, nos 15 minutos, uma leve resposta da ponta compradora, mas por enquanto, né, o grid aí, engatada para baixo, tá bom? Não rompeu o topo, não fez nada relevante no dia de hoje, apenas um leve percentual de alta, tá bom? O grid aí, deixando uma galera congelada, pode ser mais frustrante que uma Oi, por exemplo, mesmo com o percentual de alta de leve ali, eu diria que o grid aí, tá frustrante, tá bom? Sabesp, 1,54%, deixando um belo candle positivo, e meio que dando tchau ali para o 41,52, que foi a região de mínima do dia de hoje, que é uma região de suporte, inclusive, mais uma vez o gráfico te auxiliando, o 43,10 é logo ali, região de resistência, nós temos 45 milhões de volume, eu diria que Sabesp tá começando, tá começando mais uma pernada de alta aí, para quem confiar no ativo, estiver posicionado, vai surfar uma alta legal aí com o Sabesp, tá bom? Foca no longo prazo, e quem trabalhou posição, que não é o meu caso, deveria ter sido, né? Eu deveria ter pego um trabalho de posição aqui em Sabesp, agora tá lucrando, mas quem não trabalhou, igual eu, e tá com o PM um pouquinho mais alto, é só esperar que provavelmente vai positivar. Tomar o último agora do meu café gelado aqui, e nós temos Sanepar, né? Também deu uma bela alta no dia de hoje, 1,08%, rompendo uma LTBzinha, retomando o 20,65 como região de suporte, eu diria que esse ativo vai buscar o 20,12 aí muito em breve, depois o 21,81, lembrando que faz pouquíssimo tempo ele tava lá em cima do 21,81, chegou a buscar o 22,70 em março, até trabalhamos posição na carteira pública, e aí agora ele tá rompendo a primeira LTB, tem a segunda ali, e o céu é limite para Sanepar, que está num preço muito barato, né galera? 25 milhões ali no volume, uma leve alta, o leilão jogou um pouquinho para baixo, mas deve retomar para uma alta agora, já deve estar acabando o leilão, e aí Sanepar e Sabesp, e saneamento, num dia positivo para a galera, igual ao 4,2% de queda, no gráfico diário rompeu o 14,89, e já dá para imaginar esse ativo buscando, justamente o 14,41 lá embaixo, tá bom? que a gente vem comentando aqui no canal, 164 milhões de volume, 2,06% abriu com gap de baixo, e só veio abaixo, veio rasgando, e olha lá, esse ativo tá deixando gaps aqui, sem fechar hein galera, aqui meio que levemente fechou, essa aqui não fechou, mais um gap deixado, cuidado aí galera da Goal 4, com esse papo de gaps aí, porque olha lá, mais um gap que não fechou lá atrás, cuidado hein galera, Goal 4 tá socando venda, a galera tá saindo fora do ativo, eu diria que o 14,41 é quase que uma certeza, mas, a gente vai observar isso amanhã, bela queda aí, não sei se o minério caiu ou não, não me prendo muito nessas coisas né, mais Goal 4,2,06% de queda, Vale 3,0,4% de alto, parou ali no 108,53, buscou o 107,74, olha lá o gráfico hein galera, é ou não é gráfico? buscou ali o 108,53 na sexta, parou, parou no 107,74 com gap de baixo, hoje outra região de suporte, e aí foi lá para o 108,53, brigou aqui forte, e aí continuou subindo, e aí rompeu o último topo ali do dia anterior, também foi briga aqui entre fundos e topos aqui ó, dessa última região, e deu uma decolada, Vale 3,2 bi de volume, 0,40%, e o ativo parece iniciar uma resposta, mas por enquanto, abaixo de uma LTA, de repente ele só toca na LTA e volta a cair, atenção hein galera da Vale 3, bumu na parede aí viu, cuidado, cuidado hein, Embraer, 2,46%, parece que começa a tomar uma decisão, rompeu de novo o 16,67, mas dessa vez rompeu bonito, depois de tocar lá, rompe hoje, depois de brigar um pouquinho abaixo, e aí está querendo romper os últimos topos ali, que foi ali na região do 17,18, chegou a 17,09 hoje, o último negócio é no 17,07, o Lelon jogou um pouquinho para baixo, mas 2,46%, e o ativo voltou para uma LTA, eu diria que a Embraer aí está com tudo hein, está com tudo para romper essa última LTBzinha aqui, deixada aqui para trás, bem forte inclusive, e aí buscar uma região lá em cima do 23,18, a curto, médio, longo prazo aí, não sei, aí é só com a bola de cristal, tá, mas é uma bela alta, seria mais 35% de alta ali, quase 36% no ativo, tá bom, então atenção para a Embraer, bela alta para a nossa querida Embraer aí, no dia de hoje, gol 4 no 1,57%, e como imaginamos né, voltou como região de suporte para o 25,01, bem bonitinho, tocou lá como suporte, e agora imaginar que nos próximos dias nós veremos uma nova alta, até porque ele está bem perto de uma LTA também, tá bom, e aí a LTAzinha para romper topo está bonito, e esse ativo aqui ele já é conhecido por dar uns spikes de alta, de repente você pega uma comprinha aqui de mais de 5%, gol 4 aí está legal, no gráfico diário está bonito para uma comprinha, se você já estiver posicionado é só esperar, não precisa fazer loucuras, olha lá, fechou bonitinho em cima do suporte, então de olho nela para amanhã, e para essa semana também, começa uma semana meio negativa né, mas lembra, isso era um padrão de reversão na semana passada, e agora você pode até imaginar que talvez esse padrão nem seja executado, e ele continue subindo, tá bom, 1,84%, mas o mundo não acabou para gol 4, é só movimento no mercado, renda variável varia, azul 4 também, 1,54%, nos 60 minutos voltou para uma LTA, no gráfico diário sangrou um pouquinho, com aquele toque na LTAzinha ali, inclusive abriu legal hoje, abriu lá em cima, no 41,42%, e aí veio, perdeu 41,14%, e fechou aí 1,54% negativo, movimento bem similar a gol 4, e é a mesma leitura, tá bom galera, voltou para uma LTA, regiões de suporte, que antes eram topos, tá bom, e a expectativa de uma alta agora no ativo, azul 4, a L3, deu uma acordada, finalmente, até merece uma atenção aqui, a L3 que mostrou o rompimento de uma LTA, na sexta-feira, para quem acreditou, o ativo decolou, rompeu 8,47%, a gente patinou aqui nessa LTA bastante tempo, e agora finalmente deu uma acordada, 4,58%, depois de um padrão diário de reversão para alto, engatou, de fato, mas a gente precisa ver o rompimento, do 8,94% e do 9,37% ainda, com seus 27 milhões, quase 28 de volume aí, nossa L3 deixa uma esperança, para quem está posicionado no ativo, mas como eu falei, temos resistências ainda a serem rompidas, por enquanto nada está ganho, por enquanto o ativo ainda está na PIN da IBA, claro, se você acredita nessa alta, você tem mais percentuais de alta para buscar aqui, de repente se ele busca os 10 reais, você pega 15% aí, para quem trabalhou posição no ativo, está bonito, eu sei que hoje é um dia de alegria para a galera da L3 aí, que confiou no ativo, que trabalhou uma posição que tem perspectivas de melhoras para a L3, tá bom? com o SEMIN3 0,18% de alta, deixando mais um dia aqui, querendo reverter essa queda inteira, tem uma LTBzinha para prestar atenção aqui em SEMIN3, mas rompeu uma LTA, e está brigando lá no 9,20, chegou a bater 9,038, 9,8 era uma região de suporte no ativo, tá bom? e aí ele está meio que na PIN da IBA ali, galera que não realizou SEMIN3 agora perdeu lucro, fez topo duplo, engatou topo duplo bem bonitinho, a gente pode imaginar uma correção para alta agora, no 9,70, tá bom? buscando uma LTB talvez, mas por enquanto é paciência, 81 milhões de volume, esse ativo que andou no negativo o dia inteiro, chegou a positivar agora no final, e fechou 0,11% positivo, beleza? Banrisul no 13,17% de fechamento, 0,15% de alta no dia de hoje, no fechamento 0,18%, o ativo ele está sustentando abaixo de uma LTA, deixando alguns padrões de reversão aqui, três dias seguidos já, mas atenção, hein? ele está deixando um padrão de reversão, e ele parece que não quer reverter, nós temos ali o 13,43%, é isso mesmo? exatamente como região de resistência, que é um fundo de uma zona de acumulação, e depois nós temos ali o 13,80 e pouquinho, acho que é o 87, 85% com outra resistência, esse ativo está forte, hein? poderia estar melhor no dia de hoje, poderia ter dado uma engatada numa alta, mas eu sei que eu estou lucrando aqui já nesse ativo, já bateu 13,25% no dia de hoje, agora fecha no 13,17%, 0,23% de alta, banrisul aí, parece que está dando tchau para quem não quer entrar, eu diria que o banco está partindo, o bonde está partindo, né? Bela alta aí no gráfico diário, querendo retomar uma LTA, para provavelmente bater nessa LTB aqui, e quem sabe rompê-la, né? Então de olho, galera aí do Banrisul, tem vídeo no canal sobre o porquê que eu entrei nessa Banrisul aqui, tem até uma outra LTBzinha que vale a pena prestar atenção, tá bom? Então atenção galera da Banrisul aí, que não entrou, que gosta do banco, tem vídeo no canal, e o bonde está partindo, tá bom? 13,13 milhões no dia de hoje, não faço recomendações, mas esse banco está interessante. Pode vir uma correção? Pode! e a gente trabalha a posição, tá bom? Bif 3,1,76%, e o ativo ali com 75 milhões, começando o rompimento de uma LTB, vamos torcer para que seja um rompimento real, fechou ali brigando no 9,85, não conseguiu superar essa região aqui no dia de hoje, mas deu uma bela alta aí, necessária, eu diria, para quem é acionista de Bif 3, parece que ela está começando a deixar sonhar, nos 15 minutos, rompeu bonito, e aí no dia de amanhã, seria legal ver esse ativo buscar o 10,15, região de resistência, tá bom? Por enquanto, sem muitas novidades, uma bela de uma alta, e aí o rompimento de LTB também, e se continuar rompendo essa LTB, está bonito, mas enquanto não romper, de fato, a gente quer uma confirmação amanhã, está meio que em cheque, tá bom? então de olho, no 10,15, e que esse ativo volte a dar uma decolada, no gráfico diário, deixou aqui uma força compradora, nos últimos quatro dias, mas eu só acredito vendo, e aí no caso, não só o 10,15, eu diria que Bif 3 tem que romper, o 10,48 também, beleza? Marfrig 0,33%, o ativo deixou um baita candle de volatilidade, aqui com pressão compradora, até o final do pregão, olha lá que lindo o gráfico, buscou ali o 17,24 o dia inteiro, como região de suporte, e aí ele volta a subir para o 17,95, tá bom? Está bonito, não vou falar que não está, está assim, está bem interessante, mas eu diria que é um repique, mais para uma queda, tá bom? No gráfico diário, ele deixa um padrão de reversão para alta, tá bom? Bem, bem legal, mas no gráfico de 15, é repique em região de resistência, que antes era suporte, então cuidado, observem bem esse ativo, 505 milhões de volume, muita volatilidade, LTA rompida, usada como resistência, e aí galera, cuidado, muita volatilidade machuca, então cuidado com o Marfrig, quem está de fora, fica de fora, na minha opinião, quem está dentro, já deveria ter colocado lucro no bolso, espero que não tenha deixado o lucro ser devorado, porque caiu bastante, nos últimos dias, tá bom? Marfrig aí, com mais um dia de forte volatilidade, fecha no 0,33% negativo, do LocalWeb, finalmente, fiz um vídeo de LocalWeb ontem, teve um inscrito, até que comentou que as médias móveis estavam apontadas para baixo, pois é, se você for operar para o média móvel, olha lá o que acontece, você perde as boas entradas, por quê? Porque média móvel, olha lá, já vou dar uma palinha aqui, gratuita do curso, eu explico isso com muito mais detalhes no curso, média móvel, só te mostra dado atrasado, se você quiser pegar o movimento do mercado antes, você precisa de uma leitura gráfica afiada, com gráfico puro, e aí, olha lá, média móvel apontando para baixo, e o negócio subiu 7,54%, pois é, e aí quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais, e aqui já me positivou tanto a posição da carteira privada, de leve, é claro, e minha posição na carteira pública, que é lá no R$22,90, agora está com um lucro bem interessante aqui, de 7, quase 8%, tá bom? e aí imaginando que se ativa o busco R$26,51 essa semana ainda, talvez, nós ficaríamos com 15,76% de lucro, e o céu é o limite aí para o local web, bela alta, não deixou muito que um padrão de reversão aqui, deixou mais uma resistência no R$24,85, que inclusive foi no ponto, olha lá como o gráfico puro é bom, tá bom, R$24,85, e no gráfico diário também não deixa reversão, nos 15 minutos também não deixa muita reversão, apenas uma resistência, então atenção, amanhã ele pode até abrir corrigindo aqui um pouquinho, mas a gente pode imaginar uma continuação de alta aí, no gráfico semanal já inicia um padrão de reversão consolidado, aqui o gráfico semanal, lembre-se, precisa fechar o candle para ser realmente um candle do gráfico semanal, mas a semana passada deixou um belo padrãozinho de reversão, e parece que está executando, R$197 milhões de volume, e aí me perguntaram, Peter, ainda vale a pena entrar em local web? É claro que vale, se você imaginar que o ativo vai voltar lá para a máxima histórica, nós temos 41% de valorização para pegar, e aí vai de você ter o apetite, aí saber o que está fazendo, e o tamanho do pedágio que você pode pagar entrando agora, tá bom? Eu entrei em cash 3 com 8% de alta, por que você não pode entrar em local web com 7,54%? É melhor ter tomado uma atitude antes, eu fiz vídeo aqui de local web a semana passada inteira, fiz vídeo no domingão sobre local web, por que você não pensou em se posicionar na abertura do mercado? Por que você só olha ativo depois que ele já subiu? O ativo subiu 7,54%, e eu falei sobre esse ativo ontem, então assim, por que não se posicionou antes? Por que espera subir? Por que precisa treinar melhor esse psicológico, e essa análise gráfica? Quer aprender mais? Já falei, vem para o curso, você está perdendo dinheiro, em vez de investir seu dinheiro em educação, tá bom? Então vem para o curso, vem estudar, e para de ficar procurando ativo depois que ele já subiu, ativo bom tem que comprar na baixa, depois que subiu, você vai pagar uma pedágio mais cara, pode ser que continue subindo, é claro, eu acho que vai, mas precisa melhorar essas entradas aí, tá bom? Então local web, 7,54%, fora o show, e provavelmente continua subindo aí, essa semana aí, deixa rolar, o foco é no longo prazo, e quem espera trabalhar posição, colhe frutos, está aqui um exemplo vivo, tá bom? Ambev 0,11%, mais um padrãozinho ali de reversão engatado, não está com mais força para subir, perdeu o interesse do comprador, mas, fechou um dia aí, é ok, 243 milhões, fechamento oficial foi 17,61, fechou aqui no 17,63, chegou a positivar 0,77%, e aí fechou 0,11% de alto, estou até pensando em trocar Ambev 3 por algum outro ativo, o que vocês acham? Comenta aí, troca Ambev 3 por qual ativo? Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, tem alguns em mente já, mas quero saber a opinião de vocês, se vale a pena trocar Ambev 3, e por qual ativo que vocês desejariam, tá bom? Então, 243,6 milhões de volume, e aí 0,11%, bem fraquinho, já rompeu uma LTB, e agora pode até voltar para o 16,72, mas o ativo segue em alta aí, nos 60 minutos, deixou uma perninha de reversão, e pode ser que venha a queda amanhã, tá bom? Petri 4, 1,7% de alta, voltando a buscar ali o 26,59, tá bom? Achou algumas defesas aqui anteriores do ativo, olha lá, algumas brigas, regiões de briga aqui no ativo, bem bonitinho, zona de acumulação, eu falo sobre isso no curso, 1,65 bilho de volume, 1,7% de alta, e o ativo ali, ajuda o nosso Ibovespa a continuar subindo, no gráfico diário, deixou uma pressãozinha a compradora, e parece que está querendo romper, esse 26,59, tá bom? Até porque ele rompeu o topo aqui dos últimos dias, e já usou como região de suporte, tá bom? Então está bonito, eu diria que Petrobras está voltando a querer decolar, tá bom? Sem muitas novidades, quem pegou, pegou, quem não pegou ou não trabalhou posição, vai querer trabalhar posição agora, já perdeu a chance de ter pego aí 26% de valorização, quando comprou na baixa, tá bom? Santos Brasil no 0,6%, deixando mais um padrãozinho de Kendo ali, meio duvidoso, não fechou muito legal, ele estava bem positivo ali, o fechamento dele foi 8,27, na sexta-feira, decolou 3,47% e voltou para 0,6% ali, chegou a negativar, eu diria que esse ativo está com topos descendentes, fundos descendentes, e ele busca 8 reais em breve aí, tá bom? Por enquanto, tem muitas novidades aqui para Santos Brasil, no gráfico de 60 minutos, ele está meio indeciso, ele está deixando uma reversão, mas aqui ainda tem topos e fundos descendentes, eu diria que os 8 reais é logo ali, cuidado aí galera de Santos Brasil, para não deixar o lucro voltar. Tinha S3 subindo, fechou na máxima do 12,05, parece que está querendo engatar uma reversão também, aleluia né? Até tinha S3 subindo no dia de hoje, 1,26% de alta, 29 milhões de volume, 12,63 é logo ali, nossa querida tinha S3 aí, que depende bastante também, de uma venda da imóvel, e a gente poderia ver um gráfico semanal aqui, engatado no Giraia para subir né? Mas acho difícil isso, por enquanto a gente tem que se contentar com 1,26%, e tinha S3 aí começando apenas a semana, ainda é segunda-feira, tá bom? Então uma bela alta, e aí talvez perspectivas de mais altas ali, de olho no 12,31, no 12,43, e depois no 12,63, tá bom? Sem novidades, tinha S3 deixando a gente sonhar, 23,1% de alta também, mas essa aqui a gente já esperava né? Que está indo buscar lá o 44,58, no 15 minutos achou defesa aqui no nosso LTA, querendo retomar, em 60 minutos ele já meio que rompeu, meio distorcido, mas o foco galera, é o 44,58, sem novidades, um dia muito positivo aí, deixou um padrãozinho de continuação de alta aqui, e continuou, e agora o 44,58 é logo ali, para o 23, tá bom? WEG3, 2,96% de alta, deixou o padrãozão de reversão ali no 31,25, agora buscou o 32,98, 2,96%, 315 milhões de volume para cima, e o ativo deixa aqui um respiro, no gráfico semanal, ele deixou um padrãozinho de reversão, e começa a executar, pode ser que nós estejamos observando aí, uma última semana de maio, com muitos ativos engatados para cima, então de hoje essa semaninha promete, vamos ver se nada acontece para dar uma zedada, então 315 milhões de volume, e bela alta e para WEG3, quem trabalhou em posição, fica com um pouquinho de esperança, e a gente quer ver esse ativo decolar, lá para a LTB pelo menos, tá bom? Carrefour, 2,36%, voltando para uma LTB também, rompeu 21,50, surpreendente, eu acho que a parte de varejo também afeta aqui, nosso querido Carrefour, e aí deu uma bela engatada para alta, rompeu 21,50, dando a chance aí, para quem não saiu na alta, de sair agora com lucro, cuidado, a LTBzinha está ali como resistência, Carrefour aí, deve tocar, e deve sofrer um repique, tá bom? Não deve, não quer dizer que vai, nos 15 minutos, bela alta, nos 60 minutos, deixou aqui mais ou menos um repique, de olho amanhã aí, galera do Carrefour, não seja ganancioso, aprenda a colocar lucro no bolso, o mercado está te dando uma nova chance, tá bom? Enchou 3, 4,79% de alta, bateu no 4,63%, como eu comentei aqui na abertura semanal, acho que eu comentei no fechamento semanal também, comentei no maiores altos e maiores baixas também, e agora bateu no 5,07% como resistência, e fechou ali na região de briga do 5,07%, tá bom? Quem quiser entrar de novo nesse ativo, pode ser uma boa entrada no momento, para surfar ali e pegar o 6,74%, mas quem pegou aqui no 4,63%, agora que vai surfar uma alta legal, por enquanto, eu fico de fora do show 3, mas está dando uma compra interessante, isso é fato aí, não vou mentir, mas eu estou tranquilo aqui, posicionado em outros ativos, buscando outras oportunidades, beleza? Então o fechamento diário vai ficando por aqui, garante aquele like, se inscreve e compartilha, vem ser membro do canal, para não perder nenhum dos vídeos exclusivos, tá bom? E aí o cupom está na tela para os cursos, mais tarde tem vídeo de maiores altos e maiores baixas, e aí outros vídeos que eu trouxer, tudo aqui no primeiro comentário, tamo junto e até o próximo vídeo.